Fala galera, tudo beleza, é LWR na área e hoje o Família gravando mais um vídeo pra vocês. Gurizada, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bom demais, vai ser um vídeo épico. Como vocês já viram aí no título, é isso aí Gurizada. Vou mostrar pra vocês um Subaru empresa, lindo, um projeto insano, o carro tá bem montado, tá bem gostosinho, não entra turbo. Tá Gurizada, é 1.8 aspirado, mas vem futuramente um projeto turbo aí, quem sabe. O carro tá legal demais, o dono mexeu no carro todo, roda, pintura, estética, banco, interior, o carro tá lindo, 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 lindo. Tá, eu vou tá mostrando aí pra vocês em detalhes um pouco do carro, o projeto dele. Vou tá chamando o dono também pra falar um pouco do carro, explicar mais pra vocês, né. Cara, que carro insano. Sempre gostei do Subaru, sempre achei um carro muito bonito, sempre achei um carro assim, que me chamou muita atenção. A gente sempre vê muito Subaru nos filmes, né. Cara, sempre fui apaixonado, sempre gostei demais da marca. Vou tá mostrando pra vocês aí, em detalhes, o carro. Mas, de começo, galera, vocês que estão assistindo esse vídeo, dá uma pausa aí. Vai aí embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. Ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de toda a notificação, que assim que eu soltar vídeo novo pra vocês, já aparece aí a notificação. Sem mais delongas, se embora pro vídeo. Se liga, gurizada, que carro lindo, mano. Que carro insano. Essa cor, essa roda, tá uma combinação louca demais, gurizada. Paral dele, muito bonitão, bem novinho, bem zero. Capa de milha da Ela, muito fera. Pra quem não sabe, isso aqui é uma capa de milha. Quando você não tá usando, você pega e bota, fica mais bonito, cobre o milha, deixa o carro mais estiloso. Tá com o gelibro aqui embaixo, muito fera. Gradezinho dele aqui, fazendo esse baro, um black piano. Muito show mesmo, carro muito top. Cara, olha as entradas de ar do capô, cara. Bem race mesmo, né, gurizada. Olha que fera, mano. O carro tá muito lindo, tá um projeto incrível, cara. Parabéns até pro dono, porque, mano, que projeto insano que tá esse carro, gurizada. Olha isso aí, mano. Volante de saque rápido. Aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha que fera. Tem muita gente que gosta, né, de volante de saque rápido. Muito massa mesmo. Muito show. O carro não tá turbo, mas ele já instalou já pra um futuro projeto. Pinalzão dele. Olha que fera, gurizada. Todos os kits aqui bonitos. O LED, tapetezinho do Subaru STI. Olha que fera. As pedaleiras cromadas, o LED aqui que ele tá. Cara, muito fera mesmo, gurizada. Mano, olha esse banco, velho. Dá um liga nesse banco, cara. Banco muito show. Muito bonitão mesmo. Toda a costura aqui em branco, detalhe em branco. Esse cinto combinou bastante. Ficou uma pegada bem race mesmo. Olha que show, gurizada. Mano, que carro incrível. Que carro fantástico. Vou abrir ele aqui pra vocês verem. O que eu achei mais legal, mano. Uma das paradas que eu achei legal demais. É que não tem aquela aba, né? Que a maioria dos carros atuais vem. Isso é muito maneiro, porque deixa bem mais esportivo, bem mais bonito. Deixa uma pegada muito mais fera. O volantezão dele. Olha que show, gurizada. Vamos entrar aqui no carro. Dentro aqui do Subaru. Olha que fera, gurizada. Vamos ver se eu sei botar o volante de saque rápido. Eu acho que é assim. Cara, mano, muito fera. Fitazinho vermelho aqui. Muito show. Vou virar a minha chave aqui pra vocês. Olha, de novo. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Aí, mano. Painelzão dele. Que coisa grande. Os manômetros aqui de pressão. Cara, muito show, mano. O carro tá muito bem montado. Tá um projeto muito insano. Pra quem não sabe, ele é 1.8 manual, tá, gurizada? De 5 velocidades. Mano, que manopla bonita, velho. O carro tá muito bem montado. Muito fera mesmo. O painel dele aqui é em soft touch, cara. Vocês tem noção do que é isso? Um painel soft touch, irmão. Pra um carro desse ano. Se eu não me engano, vou perguntar pra vocês o ano desse carro. Mano, é um carro que pelo ano, ele tem painel soft touch. Carro muito fera. Mano, incrível. Sem palavras. O carro tá muito bem montado. Parabéns pro dono aí. O carro tá bem montado demais. Tá tudo bem equipado. Foi gasto, com certeza, uma nota pra deixar o carro assim. Mas, cara, é um carro de exposição. Não é um carro pra correr, pra gente fazer as puxadas. Comparativos, como vocês estão acostumados. Mas, mano, é absurdo, tá? Futuramente vai ter projeto turbo desse carro. Então, ele vai ficar mais insano ainda. Vai ficar uma parada maneira. Não sei quanto de potência vai vir futuramente. Mas, muito fera. Aqui no painel tá marcando que ele tá com 133 mil rodadas. Muito pouco. Rodado, gurizada. Vou tá mostrando mais em detalhes aqui pra vocês. Abrindo o capô pra mostrar também o que que tem ali debaixo do motor. Não tem muita coisa. Cara, adorei. Carro muito fera. Os acabamentos da porta aqui, né? Do vidro e tal. Muito show novo. A porta dele aqui em couro também, ó. Cara, muito chumbo. Vamos mostrar ali o motor pra vocês. Mas, antes, deixa eu mostrar um pouco mais aqui atrás aqui do carro. Mano, dá um ligo nesse aerofólio, mano. Que aerofólio enorme, velho. Muito mano. Mano, andar com um carro desse é chamar atenção por onde passa, cara. Não tem como. Olha a pegada que isso dá. É muito incrível, mano. É muito incrível mesmo, cara. Os faróis dele aqui atrás, ó. Muito show. Abafador Lusian. Deve ser 5 polegadas, com certeza. Abafador gigante. Mano, que carro insano, gurizada. Aí, ó. Rodazinha réplica da OZ. Tá? Pra quem estiver curioso, essas rodas são a réplica da OZ. Não é a OZ original. Tá, gurizada. Muito show, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que roda linda, cara. Lindo demais, ó. E essa zona vermelha. Vermelho metálico, vermelho Ferrari, eu não sei. Mano, muito show. Peneu usada maneiro. Cara, que carro fantástico. Vamos chamar o dono pra mostrar mais em detalhes aí pra vocês do carro e do projeto e do motodoro. Bom, gurizada. Esse aqui é o motor do Subaru. Só tem um intakezão. Top demais. Estamos aqui com o dono. Redipo. Fala, irmão. Tranquilo? Tudo bem, cara? Prazer. Cara, conta um pouco mais pra gente aí do projeto do carro. Por que você comprou nele? Qual foi a intenção? O que você planeja montar nele aí? Esse carro é uma empresa 96. Esse é o de entrada GL. Tá com o body kit full STI. É um carro que foi totalmente transformado. Ele era vermelho, né? Aquele Grenal que eles chamam, né? Caramba. Meio vinho, né? Sim, sim. A gente fez uma pintura completa no carro. Ah, é pintura o carro, então? É pintura. É pintura, é pintura. Eu paguei mais caro na pintura do que o que eu paguei no carro. Que isso. Tô pagando a pintura ainda, que eu paguei dez vezes, né? Dez vezes de mil, né? Todo mundo, né, cara? O carro, a princípio, é um carro de exposição, né? Foi feito pra esses joralezinhos que a gente dá imposto, né? Sim, tira um mondinho e tal. A intenção é chamar atenção, né? Exatamente. Chegar no local e ser visto. Mas num futuro aí próximo, né? Tô aguardando aí a oportunidade. Não vou botar nada de extraordinário, né? Tem uma galera aí que gasta um dinheiro. É, fuça, forja o carro e tal. É, então, cara, é muito dinheiro, né? É uma coisa que não tem retorno. Então, assim, eu não ganho dinheiro com o carro. O carro é pra mim, pra mim, dá um passeio. Pra diversão própria e tal, rolê. A terapia, né, cara? Se eu gastasse dinheiro, se eu ganhasse dinheiro pra gastar dinheiro com o carro, tudo bem. Mas eu não tenho intenção de gastar cinquenta mil de motor pra mim vir dar rolê e ficar parado imposto, entendeu? Exatamente. Mas eu pretendo botar um turbozinho assim, vou andar aí com 05, 06 e pensar, ah, tu não vai aguentar. Pô, é um carro de rolê, só pode dizer que é um carro turbo, não é pra ficar dando puxada nem nada, não. Sim, sim. É só pra satisfação própria, né? Então, o carro, vamos ver aí. Eu gastei todo o dinheiro na estética, né? Eu até brinco falando que o carro não vale nada, porque na época eu paguei oito mil no carro. Oito mil, cara? É, eu paguei oito mil, eu não queria dez, eu chorei, paguei oito. A FIP dele tá batendo em quanto hoje, tu sabe? Acho que doze, quatorze, por aí. Ah, deu uma valorizada, então. Mas a galera, pô, só vende aí por vinte e cinco, trinta, né? Porque os carros aumentaram os preços aí. Então, eu não mexi em motor, eu mexi tudo na estética. Aí eu falo que o que vale é o que o carro tem, né? Exatamente. Jogo de roda, as peças, né? Esculpa do teto, banco, cinto, volante de saque rápido. Aquele volante eu achei maneiro demais, mano. É, é muito top. Ele dá uma folguinha, ele dá uma sensação. A gente vai dar um rolê ali, você vai ver que parece que o volante vai sair na mão. É meio estranho, né? Deu medo agora, vou andar com chico em mão. Então, a princípio é isso, né? Eu vou estar fazendo uma plotagem temática do Rally aí no carro nos próximos dias, né? Vai ser maneiro. Como eu falei, é um carro de exposição, pra parar, pro pessoal tirar foto. Lá no encontro que a gente tava, as crianças, é um Subaru, igual o que eu tenho no videogame e tal. A intenção é essa, o pessoal parar pra tirar foto, ser legal. E, cara, quem nunca teve um Subaru desse no videogame, principalmente o Subaru de Rally. A galera pegava muito esse Subaru pra botar pra Rally, né? É isso aí. A galera usava muito. A gente já tá com o Munch Flapp ali do Rally, né? A gente já colocou o Munch Flapp. O S-Lip aqui tá todo ralado, com o carro é baixo, eu vou trocar. Já tá ali na caixa, tem um azul novo ali, que a gente vai colocar o azul aí. Nossa, vai ficar lindo, cara. É, tá ali, vou te mostrar ali, tá ali na caixa ali dentro do carro. E, em breve, eu vou pegar esse turbozinho aí pra acabar com esse negócio que, ah, mas o carro é aspirado. Pronto, o carro vai ser turbo, fraco, vai ser um turbinho aí que a gente tem a perspectiva de chegar aí uns 230, 250 de roda, se chegar nisso tudo, entendeu? Se não chegar também tá bom, é só pra dizer que tem turbo, né? Também, cara, um carro manual, turbo, relativamente leve, né? Eu não sei quanto que é o peso dele, tá? Bota aí, vou chutar aí que ele deve pesar o quê? Que é uns 1250kg. Por aí, nessa fase. É, pra um carro manual e turbinar com 250 de roda vai andar bem, cara. Vai andar muito bem. Então, é só pra brincar, não quero trocar a câmbio, não quero nada. Eu tenho dois amigos que estão nesse nível aí, né? Mexeram nesse motor, esse motor é um Boxer, um 8. O motor dele é bom? Já deu algum problema? Ah, não, a hora que eu comprei, eu mandei abrir os cabeçotes, a gente deu um passezinho no cabeçote, trocou-a juntos. Não fiz nada não, o pessoal diz que dá BO, eu fico moendo o carro aí o tempo inteiro aí no 3-step aí, saindo fogo aí. Eu vi que o carro tem um 2-step ali. Até agora, não aconteceu nada não, entendeu? E nem vai, cara, graças a Deus. Ah, mas se acontecer também, eu falo que no ruim, no ruim, arranco tudo aí, tenho umas ideias loucas aí de botar um AP, 500cv, fluxo cruzado, tração traseira de ômega, e tu vai entrar aqui no posto, igual o Diego Iga, dando cavalinho de pau aqui em volta da boca. É, como eu falei, né? Botar aí um AP, fluxo cruzado, 500cv, tração traseira de ômega aí, e entrar no posto gasolina aqui dando drift, igual o Diego Iga. É um projeto diferenciado, alzado, eu falo só, ah, mas vai botar a F, um motorzinho DCI básico, cara, é 1.8, né, novo. Cara, mas vou te falar... É uns 7, 8 mil, entendeu? Seria um projeto único, né, mano? Seria uma parada muito, muito, muito insana, insana mesmo. Sim, sim. Eu vejo muita gente até, cara, falando agora, mudando completamente, né? Eu vejo gente pegando um motor de Honda Civic SI e botando naqueles Honda mais antigos, né, cara? Então, tipo assim, swap de motor ficou... O que eu vejo, né, tem um conhecido, não é meu amigo, mas tem um conhecido que tem um motor de Audi, 20 válvulas, que ele faz drift. Então, assim, tem umas adaptações, eu não acho que seja uma coisa errada, entendeu? Não, claro que não, tá maluco. É... Mano, o carro é seu, o limite é seu, você vai ter que 7 mil. É isso aí, não, é o que eu tô falando, eu acho melhor botar um AP fluxo cruzado com tração traseira de ômega do que gastar 50 mil pra botar um motor original de STI, Exatamente, eu acho que ficaria mais divertido fazer essa parada que você disse, realmente. Bom, gurizada, lembrando aqui pra vocês, ele até falou aqui comigo, o carro aí tá inteiro com body kit, ele mostrou uma foto aqui, tá inteiro com body kit aqui, o para-choque aqui do STI, né, tá com todo o kit aqui, top, as saias laterais você também mudou, né, você falou? É, botei aqui o multiflapzinho, né, o farol foi trocado, o para-choque, capu, grade, bom, bom, ele tá inteiro STI, né, cara, inteiro, inteiro, inteiro. Isso aí, inteiro, o aerofólio que não era esse. Mano, que aerofólio é enorme, né, cara? É, isso aí, né, mas é padrão, é padrão do STI, né? Cara, muito lindo mesmo. Essa exuberância aí, né, bananinha ali também, lanterna de STI também, com esse detalhe branco, nossa, lanterna aí são bem difíceis de encontrar, aí botei um abafador, abafador, é quantas polegadas? Lusian, corpo de sete, saída de quatro e meio, entra a lata de leitinho ali dentro. Caô, né, tamanho daquilo, é uma boca de escápio aí, botei um... Sai fogo, sai fogo? Sai foguinho, sai foguinho, vou te mandar pra tu colocar o foguinho lá. Ah, lá mesmo. E o fabricante da Lusian, ele segue a gente lá no Instagram, ele passa mal, ele fala cara, tu vai estourar esse abafador, eu falei, não, pô, mas aí você vai me dar outra aí, né, propaganda, pô, tá resistindo, pô. Patrocina o Subaru, pô. É isso aí, aí ele falou, não, te dar outra não dá, mas dá pra ter um desconto por aí, tá vendo? E essa daí não é a linha premium, né, é a linha básica, então eu tô sempre postando lá, cuspindo fogo lá, ele tá sempre contínuo. É bom, né, que a gente já sabe, se quebrar, já compra outro. Irmão, obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns pelo carro, o projeto tá bonito. Obrigado. Bom, gurizada, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aí pra vocês. Eita, tá chegando gente. E é isso aí, família, um forte abraço, valeu, falou e fui!